Abertura Esta決定 apertura mas como esse tipo de cachorro e os meus amigos então eu tenho um escutero então eu tenho um escutero já não sei se eu que eu vou colocar eu não sei se eu colocar a gente vai colocar sim não sei eu não sei não sei eu não sei assim E... E... Como é isso? 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 É isso? Isso é a marca? Porque não é conhecida a marca Eu não estou com a marca Eu estou com a marca Eu estou com a marca Não estou com a marca Eu estou com a marca Já estou com a marca Ela é muda Isso é provavelmente A marca Agora é eigenlijk São cinco as duas Você é sorte que a gente tem Então apenas Eles estão com seus amigos Eles... Eles estão com seus amigos Claro... Mas... É um bom tempo. Mas não é um bom tempo. Mas o que você quer dizer que é um bom tempo? Mas com bolhas e tudo. Mas como você quer dizer? Mas como? Não é... É um bom tempo para você fazer trabalho. E com o bagagem... E com o bagagem... E com o bagagem... Mas não é... Por que não se acham que você achar uma pequena? Vamos lá. 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 L-cola isso é uma coisa que não tem... como disse que você está aqui... sim, estou lá no dia, é uma despótese a cor da Tânia, e a gente tem que fazer uma coisa real se não nos colocar na marcha em 상a de onde eles... ali, ele tem que... você está aqui... eu vou explicar isso aí... isso é história... é o que é? você pode fazer a quando? é um baú não, não é, a gente não tem mais não tem mais não, tem mais não tem mais não tem mais algumas zonas, elas não estão aqui não tem mais uma bolha não tem mais uma bolha 115 115 125 125 126 135 135 146 159 209 219 iddi 259 219 229 219 239 Dizem o que você pode? O que você pode passar? Passam no disco e os piracos O que eu vejo Mas os aparatos são Eu vou te dizer Que o scooter não tinha Problemas Então Esse é o compresor Não. Não, não é bem, isso é o que tem aqui. A espérasão tem. A espérasão tem. A espérasão tem. Já vai vir. Mas é só com o compresso. O que falo? Dois milha é a bateria? Não, não. A bateria é a bateria. A bateria é a bateria. A bateria é a bateria. Não. A bateria é a bateria. A bateria é a bateria. Agora tem, ela vai vir e a bateria. É tipo que é uma bateria, a bateria é uma bateria. É tipo que não é assim. É tipo que não é a bateria. Pegam com o bantinho. Quanto é o novo maninco, não é, o que se eu lhe deixo. Não tem problema, não é? Machado. Marcos, não sou o que é, mano? Eu não sou o que você está fazendo. Aí, só... Seu o... Seu o... Seu o... Seu o... Obrigado.